Doutor Júlio, coenzima Q10 pode auxiliar na reserva ovariana? Eu tenho hormônio antimoleiliano baixo. A coenzima Q10 é um suplemento vitamínico que a gente utiliza como antioxidante. Ele vai melhorar minha reserva ovariana? Não vai melhorar minha reserva ovariana. Ele não fará com que aumente minha reserva ovariana. O que ele vai fazer? Ele vai diminuir o efeito oxidativo que temos, que pode prejudicar a qualidade, talvez, de meus óvulos. Então, o que acontece? Utilizando coenzima Q10, eu estou tentando diminuir aquele efeito prejudicial. Então, talvez, porque isso ainda não está tão claro, tão claro, mas se temos, tem vários trabalhos falando disso. Talvez, eu esteja melhorando o potencial de meus óvulos e não aumentando a quantidade. Então, coenzima Q10, um antioxidante, ele pode me ajudar no resultado final, na qualidade, tanto do espermatozoide como do óvulo. Para os dois, eu sempre prescrevo. Então, ele pode me ajudar no resultado final de qualidade de meus óvulos e resultado final de ter embriões, mas não vai aumentar a quantidade de óvulos ou folículos que eu tenha durante um tratamento. Novamente, sim, prescrevemos coenzima Q10 para todas as pacientes, inclusive com reserva ovariana normal ou alta. E ele, principalmente, o que vai me ajudar vai ser em melhorar uma possível qualidade e não necessariamente em quantidade. E ele, principalmente, o que vai me ajudar a fazer.